É vida, é vida, é vida, é vida É vida É vida É vida É vida Veja o queou! a dois vai aida A CIDADE NO BRASIL 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 Lasagnaisions BAMASIL 甚麼 Lasagnaisions Letos Magalini Amém 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 So que nas so yemba, O peki sanstatew O yabute bici kkni k каж n'a Buno yeb a bruyé So que na koma os sambela, O peki sanunft O yabute bici kan samba svanga Buna s amiga sawe So que na koma e brinana O peki sanindetwa O yabute mga boussamba slave na Buna bina bruyé Sambena sopi yinena Azen Zamba엔 sawe O yon a saco yembe la Yemezamba ni bela Sambela so yembe la A zanzamba vos solo O yon a saco te Yemezamba ni bela Lelelelelele Lelelele Lanigimo baloyo O baloyo Lanigimo baloyo A zanzamba Lelelelele A yon a saco yembe la Sambaka pasaye A yon a saco yembe la Sambaka londaye A zanzamba Lelelelelele A pesi ngalopango La dambula kamakolo Lilo na koumine Motukanga yo 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 A zanzamba Lelelelelele A pesi ngalipala A pambolika yeso Yeso A pambolika yeso Yeso A pambol�ika yeso A pambolika yeso Bambolika yeso A pambolika yeso Chilo bro Você é meu nome para mim para mim, é meu nome, eu sou meu filho dos poellas, onde o rio de Deus, onde está o apanhado, onde está a queirá, onde está a queirá. Você é meu nome de seus inimigos. Nós somos logo, onde está esse bom nós, o homem, o homem. Eu vou te dar de ver o olhar czegoś que vou começar. Vigna. 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 Silica. Salam Gobi. Salam Gobi. Silica. Silica. Que ella te venisse. Zamba Pambola